São Paulo, Jardim São Luís. Nesta rua, um homem foi encontrado morto aqui, nesta esquina. Ninguém sabia até então o que tinha acontecido, mas se tratava de um assaltante. Latendo era bem cedinho. O ladrão tinha acabado de roubar a bolsa de uma mulher. Ele veio correndo de lá de cima e quando chegou bem aqui na esquina, que o Anderson Silva mostra agora, o homem teve um mau súbito. E então, acabou morrendo no local. Um morador de rua pegou esta coberta e cobriu o corpo do ladrão até a chegada da polícia. Agora que eu fiquei sabendo. Não, ontem à noite, passei na padaria para comprar para um menino e falou assim, não, o cara era bandido, tinha roubado a bolsa de uma pessoa, de uma senhora, e ele estava correndo, caiu. Eu até brinquei, falei assim, a justiça já veio imediata, né? A mulher veio, recuperou a bolsa, tudo direitinho, tal, tal. Que a onda de assalto é muito grande ou não? Sim. Nessa rua aqui, principalmente em motoqueiro. Só que é o seguinte, eles roubam mais mulheres, né? Roubar celular. Guilherme Nunes tinha 21 anos. Vivia cometendo assaltos na região. Ainda não se sabe qual foi a causa da morte. Um boletim de ocorrência foi registrado nesta delegacia, como morte suspeita.